A noite passa devagar O tic-tac do relógio Me aqueço com o céu e o sol Gostaria de saber onde você está Hoje a noite o sino vai acabar Sozinha E eu vejo o cacau Amor, eu resisti sozinha Eu nunca me importei até lhe conhecer E agora você me escolhi Como deixá-lo sozinho? Como deixá-lo sozinho? Você não sabe o quanto eu quis Te abraçar, tocar seus lábios Beijar, amar você Não sabe o quanto eu esperei Dormir com você hoje à noite Mas o segredo ainda está comigo O meu amor Por você é demais Eu sempre estive sozinha Eu nunca me importei até lhe conhecer E agora é Aracaju E agora é Aracaju E agora é Aracaju Como deixá-lo sozinho? Não vou Como deixá-lo sozinho? Não vou De Aracaju, Sergipe, para todo o Brasil Não vou De Aracaju, sergipe, para todo o Brasil Como deixá-lo sozinho? Não vou, como deixá-los sozinho Como deixá-los sozinho Eu não vou, como deixá-los sozinho Não sabe o quanto eu me esperei Dormi com você hoje A noite de ti